Guilherme Duarte 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 O rei do rei do osteróide Até a mão de sincone Tô no estragado de eco Pode falar bem, pode falar mal Assim não, só me abenço Tô no estragado de eco Pode falar bem, pode falar mal Mas sempre é o nome da Be Que bom O bravo do YouTube DJ Guilherme Duati Guilherme Duarte, solta a putaria, porra